Oi Fala Cambada de Curitiba a gente tirando o canal aqui quem fala o Daniel bom sábado aí para todo mundo falar aí para vocês dessa notícia aí do Romero que tá na tela para vocês eu fiquei contente aí com a colocação do Romero ele merece eu só ajeitar aqui um pouquinho beleza ele merece então assim vou falar disso mas antes vou dar uma atualizada para vocês das notícias aí no geral o Corinthians que joga amanhã né jogo que tem importância sempre o Corinthians porque o Corinthians precisa somar a melhor pontuação possível para conseguir aí tá participando da Copa do Brasil se o Corinthians não conseguir via Paulista que tá bem difícil tá galera do antes conseguir essa classificação e a Paulista ele fica com a condição ou de chegar até em sexto colocado no Campeonato Brasileiro ou de ganhar a própria Copa do Brasil o que garantiria ele na próxima né então é um campeonato que paga muita grana aí é um dos que mais paga tirando o campeonato brasileiro é então é interessante aí que o Corinthians tá participando desse campeonato até o final beleza galera é então quantas vai jogar nesse sábado às 16 o jogo vai passar no na casa TV aqui no YouTube então tá em casa o jogo vai dar para todo mundo assistir beleza essa informação do Romero Romero não vai atrapalhar aí nos planos do Corinthians que o Romero ele vai fazer parte aí da da seleção do Paraguai e vai fazer um amistoso né é esse amistoso ele vai ser contra a Rússia né e é cara de fazer um bom tempo aí que eu não via amistoso da Rússia por causa das condições todas lá de tudo que tava acontecendo enfim vai ter aí um Paraguai e Rússia e o Romero vai ter que se apresentar lá no dia 17 mas é aquilo quando você vai tá parado né então não vai fazer diferença ele vai poder participar do jogo do Corinthians no dia 14 que era quinta-feira esse jogo muito importante contra o Santo André também beleza galera bom então essas últimas informações aí tem essa questão aí da do presidente ter negado aí a a Libra e também o acordo junto com a Globo essa discussão tem todo ano todo ano tem essa discussão a gente tá para aqui a gente tá para lá adianta o meu daqui adianta o outro de lá enfim daqui a pouco vai ajeitar muito dificilmente quando você não vai fechar com a rede Globo para passar a transmissão que eu acho que é um dos melhores valores que tem a não ser que o presidente que gosta de arrumar esses valores mirabolantes consiga mais um tomara que consiga eu acho difícil deve ficar com a Globo mesmo aí a gente vai descobrir já já como é que vai ficar essa situação mas logo logo antes do que ainda tem um mês para o campeonato começar então é eles vão ficar discutindo aí uns dias aí ainda até o campeonato começar mas antes de começar vocês vão ver a notícia aqui no canal por onde que vai ser as transmissões do timão do Campeonato Brasileiro beleza galera bom essas daí as notícias do sábado chegou até aqui não esquece deixa o seu like se inscreve no canal é muito importante ativa o sininho até a próxima e vai corinthians e aí e aí e aí Tchau.